Volta à Espanha, etapa número 3. Aconteceram tantas movimentações que existe uma chance bem grande de eu esquecer algum detalhe e é isso que faz com que a Volta da Espanha seja tão emocionante. Em relação à emoção, competitividade, eu diria que é uma das provas mais legais de se acompanhar do calendário. O que aconteceu hoje? 158 quilômetros, 3 montanhas, 2 de categoria 1, 1 montanha de categoria 2. A 30 quilômetros da largada. Tinha uma montanha categoria 1. Isso deu oportunidade para que se formasse uma fuga de 8 ciclistas. Eles se mantiveram relativamente unidos porque em vários momentos um ou outro tentavam fazer algum ataque solo. Nada disso se concretizou. Enquanto isso, o pelotão lá atrás, ele mantinha uma diferença relativa da fuga de 2 minutos e meio, 3 minutos com uma presença bem discreta da Sky até o quilômetro 100. Que foi quando a Sky resolveu assumir a cabeça do pelotão. Isso fez com que eles praticamente dizimassem a fuga, selecionassem o grupo porque vários ciclistas não aguentaram o ritmo que a Sky estava impondo. Quando a Sky chegou no pico da penúltima montanha, categoria 1, o grupo já estava super selecionado. Quando a Sky começou a descer a montanha em direção à última montanha, a fuga foi dizimada completamente. A última montanha do dia, categoria 2, que a princípio não seria uma montanha decisiva, até o momento que faltando 1 quilômetro para o cume da montanha, o Chris Froome ataca o único ciclista que consegue responder de forma mais imediata, Estevan Chaves. Esse momento talvez tenha sido o momento mais tenso da competição, porque chegando no cume com uma certa diferença, são 7 quilômetros só até a chegada em descida. Ou seja, o ciclista que está ficando para trás, ele tem pouca oportunidade de conseguir se reconectar. Os dois ciclistas que responderam de forma mais imediata para fechar o gap do Froome e do Chaves, Bardet e Fabio Aru. Os quatro ciclistas estavam caminhando em direção à linha de chegada, e tudo parecia que a etapa seria definida entre os quatro. Faltando 1 quilômetro, os quatro começaram a olhar um para o outro, quem que vai fazer força, eu não quero fazer força porque eu quero ganhar a etapa, isso deu a oportunidade do Nibali chegar com mais quatro ciclistas. Então no quilômetro, nos 600 metros finais, nós tínhamos nove ciclistas. Além do Nibali ter colaborado para fechar o gap, porque ele é muito bom de descida, ele fez um sprintzinho final, atacou, talvez ninguém esperasse que ele fosse atacar, porque foi ele que fechou o gap, geralmente o cara está com a perna mais pesada, atacou, todo mundo ficou olhando e o Nibali ganhou. Isso é muito bacana, mexeu completamente na classificação geral, já colocou cada ciclista no seu lugar, vários ciclistas já demonstraram que realmente não vai dar, entre eles Alberto Contador, quais foram os ciclistas que chegaram hoje no mesmo tempo. Nibali, Delacruz, Froome, Bardet, Chaves, Fabio Aru, Nicolas Roth, Van Gardner e Pozovivo. Na classificação geral, Chris Froome já está de vermelho, e vamos ver quanto tempo ele vai manter essa camisa vermelha, porque eu acho que a competição vai ser bem acerrada, principalmente com o Nibali torcendo para que Estevam Chaves faça uma prova fantástica, quem não conhece esse moleque, ele é muito bom, da Oric Scott, quem não segue o canal deles, segue lá, procura Oric Scott, é um canal bem legal, eles fazem uns vídeos bem descontraídos. Em relação à classificação geral, a gente tem o Chris Froome, camisa vermelha, em primeiro lugar, três ciclistas com a mesma diferença de Chris Froome, apenas dois segundos, Delacruz, Nicolas Roth e Van Gardner, também é muito forte, Nibali a 10 segundos e Estevam Chaves 11 segundos. A competição está completamente aberta, não dá para ter ideia ainda do que vai acontecer, e é isso que faz com que a volta da Espanha seja muito bacana. Amanhã, 198 quilômetros, que é considerado plano, mas de plano não tem nada, a prova tem bastante ondulações, e muitas vezes, essas pequenas ondulações, elas podem ser mais desgastantes do que uma montanha, porque é muito difícil você conseguir manter um pace específico. Talvez o grande objetivo dos ciclistas que estão disputando pela classificação geral amanhã, como completar esses 198 quilômetros da forma mais eficiente possível, para não comprometer a próxima etapa. E é assim que funciona uma grande volta, não é só pensar no dia de hoje, tem que pensar no dia de amanhã, e qual o efeito que o dia de amanhã vai ter sobre o dia depois de amanhã. Exatamente, tem que pensar no futuro. Tchau! 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 Tchau!